Ah, quer dizer que é aí que mora o bichinho? Uma cesta é muito bom, quatro cestas é melhor. Uma lata quando fica toda torta, velha amassada tá pedindo. Ai, eu quero a minha cesta, quero voltar pra minha cesta e me jogar lá, vai. Ha, ha, nasci de novo! Cesto fantástico, fica tola, faça o plástico, vira bola. Abra cadabra, carrapato, carambola, e vira bola, e vira pato, e vira carro. No papel, meu Deusinho, eu olhei e não gostei, mandei pra cesto o meu papel. Hum, hum, sabe o que aconteceu? Ele voltou, virou, dobrou, dobrou e foi pro céu. Era uma vez um vidro verde, um rato azul, uma labarista girando garrafa. Com panca de artista, de repente surgiu um cara de palhaço. Teve gente que aplaudiu, eu vi garrafa no espaço. Palhaço abriu a boca, mastigou, mastigou, mastigou e cuspiu. Tchim, 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 três copos cantando entre um. Cantando o quê? Cantando o rap do rei. O rap do si, o rap do clá, o rap do rei. O rap do si, o rap do clá. Lata, plástico, papel e vidro vão reciclar. Pra acabar, vou repetir mais uma vez, você limpa bem o seu vidro. Lata, plástico, papel e vidro, cada um tem uma cesta especial. Tá bom, não falo mais, tchau.